Olá, gente. No nosso 23º dia, nós acordamos cedo, tomamos café, em seguida fomos para o briefing, que algumas lideranças tiveram presente no briefing, para conversar e organizar o nosso workshop que aconteceu na cidade de Berna, em Suíça. A gente teve uma conversa com ativistas, com parceiros de luta, onde logo em seguida a gente explicou como é a nossa jornada, qual o objetivo da nossa jornada. Em seguida, dividimos em grupos, discutimos vários temas, entre eles eram redes, financiamento, ativismo, e conseguimos discutir vários temas que vão ajudar a luta do movimento indígena no Brasil e fortalecendo as alianças para a gente conseguir ter uma parceria, quando a gente organizar eventos no Brasil, que esses parceiros aqui fora, aqui mesmo do lado internacional, consigam ajudar a gente, que a gente consiga fortalecer mais ainda o movimento, em luta dos nossos direitos, em luta dos povos indígenas. E juntos tivemos um momento de aprendizado, de troca de experiências e planos futuros, né, para que possamos fortalecer mais ainda a luta dos povos indígenas no Brasil. E assim fechamos o nosso nono país e seguimos agora para Paris, né, para uma agenda extensa também de atividades com parlamentares, com ativistas, com parceiros, e seguimos nossa caminhada.